Eu já conheci a morte, mas faz muito tempo Talvez tenha sido sorte ou por puro sofrimento É que as vezes eu olho pro espelho e ainda te vejo Tá sempre sorrindo, a verdade é que nada prepara pra isso Sabe do fim eu te lembro do início Agora eu ando sozinho, sempre rondando o perigo Mas eu nunca tive medo, queimando tudo que eu sinto Noite vermelha é tudo que eu tenho Perdido no mesmo caminho, sei de metade do risco Eu sei que vai tá correndo, medo de encontrar comigo Cortando a porra do vento Cortando a porra do vento